Tudo bem? Estava lendo agora pela manhã uma palavra do São Paulo Apóstolo, né? Ele diz que todas as coisas cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo seus propósitos. Não é simplesmente, ah, eu amo a Deus, tudo vai cooperar comigo. Não. Ele diz que todos que amam a Deus e andam segundo os propósitos de Deus para a vida dessas pessoas. E todos nós nascemos e quando Deus nos criou, nos criou com um propósito. Diversos. Cada um tem seu propósito. Deus criou cada um com um propósito individual. Mas, de modo geral, todos foram criados no intuito de fazerem as pessoas felizes, fazer com que a vida se torne boa. Muitas vezes nós é que estragamos, né? Então é importante entender que dentro desse propósito, independente de pessoas entenderem, respeitarem, compreenderem ou até valorizarem o teu propósito, o importante é que você, o importante é que eu sei para que Deus nos criou. As pessoas que estão ao seu lado, elas estão porque você as faz felizes, mesmo que elas não as reconheçam. Isso que é importante saber, que a tua presença, a minha presença, faz com que as pessoas se sintam bem. E eu sempre digo assim que a felicidade e ser feliz é uma decisão pessoal. São momentos felizes que nos fazem cada dia mais felizes e essa felicidade a gente pode compartilhar. Porque quando a gente está bem, olha, pensa bem, quando a gente está bem as pessoas estão ao nosso lado, estão bem. Mas existem pessoas, infelizmente, que não entendem assim, que nos querem mal e que, na medida do possível, fazem de tudo para que a gente se entristeça, para que a gente abandone do propósito que Deus colocou na nossa vida. Principalmente a gente vai chegando a uma certa idade. Eu estava lendo hoje pela manhã um tema, muito importante, sobre a história de um cavalo, já de uma certa idade. Fica comigo nesse vídeo, na hora que você puder, assista até o final, compartilhe, comenta, dê o like. Tá bom? Faça isso. Eu gosto de ler e fazer com que essas histórias, elas se transformem em uma proporção à minha vida, à sua vida. Trazer as coisas dos livros, fazer com que os livros se tornem realidade. E nessa história, conta-se que um certo cavalo, com uma certa idade, já bem avançada, as pessoas começaram a enxotá-lo, não queriam mais ele, porque ele era velho, porque ele já não servia para nada. Mas ele só atrapalhava, ele gastava, comia, dava trabalho, até que algumas pessoas disseram, vamos fazer o seguinte, vamos enterrar esse cavalo, não serve para nada mais mesmo. Ah tá, mas quem vai matar? Não, ninguém, não, matar ele não tem coragem, mas vamos enterrar ele vivo. Como assim? Vamos enterrar ele vivo. Vamos jogar ele lá no poço, vamos jogar ele lá no poço, lá no buraco, e ele vai morrer lá. Fizeram assim, pegaram esse cavalo já bem velhinho, e jogaram, jogaram lá naquele buraco, aquele foço lá, lá no fundo. E eu acho interessante, né, que quando você chega no fundo, você não tem outro caminho. Ou você morre, ou você toma uma decisão e sai desse lugar. E esse cavalo ficou jogado lá, e a maioria das pessoas foram embora, e o senhor pegou a pá e falou, bom, vamos tentar enterrá-lo, né? E começou a jogar, mesmo entrando vivo, começou a jogar a terra em cima daquele cavalo. Ficou jogando terra, mas o cavalo estava vivo. E ele se mexia, a terra descia, jogava mais terra, ele se mexia, a terra descia, e ele, com a medida que a terra foi ficando abaixo do corpo dele, ele foi saindo, foi subindo, foi subindo, até que ele pôde sair daquele buraco. O cara jogou tanta terra nele, ele foi se mexendo, ele não aceitou aquela situação, e, de repente, ele estava em condição de sair e continuar a sua vida. O que tem a ver isso, professor? Tem a ver com a vida da gente, já fizeram isso comigo. Ah, 70 anos, não serve para mais nada, só atrapalha. Ou você pensa que eu não tenho problemas. Como eu digo, tem tanto problema que se eu contar para o carroceiro, até o cavalo chora. Mas a gente tem aprendido aí, sabe? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, vamos lá, porque Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na tua vida. E quando eu entender, quando você entender que esse propósito é forte, e que ninguém vai quebrar esse propósito da tua vida, basta você querer fazer a sua parte. Então, não aceitar, muitas vezes, essas palavras negativas, essas palavras rancorosas. Muitas vezes você faz, eu já vi isso, ouvi, já fiz tanto favor para as pessoas. Mas não espere, não espere reconhecimento, não espere que alguém vai te reconhecer, que alguém vai te agradecer. Faça por você. Faça porque é propósito teu com Deus. Por isso que Salomão diz tudo que vier a tua mão para fazer. Faz o melhor. Faz o melhor para você. Quando eu faço alguma coisa, eu sempre penso assim, estou fazendo para mim e para Deus. Eu quero fazer o melhor porque estou fazendo para mim e para Deus. E se as pessoas puderem aproveitar disso, amém, glória a Deus, que bacana, vamos nessa. Mas eu estou fazendo para mim e para Deus. E aí sim, quando você faz com o propósito de ajudar as pessoas, automaticamente as coisas acontecem. Essa manhã eu estava meditando, eu gosto de amanhã eu levantar e nos meus minutos de silêncio meditar, conversar com ele e veio algo no meu coração, a propósito. O propósito que Deus te criou, o propósito que Deus me criou é para fazer as pessoas felizes. Embora essas mesmas pessoas não saibam disso. Muitas vezes as pessoas não entendem. As pessoas não entendem o teu chamado, a tua missão que Deus deu a você. A missão, o chamado que Deus deu a mim. Mas esse chamado, essa missão é sua, é minha, é particular. É entre eu e você. É entre Deus e você. Sabe? Então, fica firme nessa palavra. Todas as coisas têm um propósito. E o propósito de Deus é que você seja feliz, é que eu seja feliz. Que esse mundo seja feliz. E possamos passar por esses momentos de turbulência nesse país. Valorizando as pessoas. Entendendo que cada um tem sua valorização. E as pessoas estão buscando, hoje não é nem o lado político, é o lado da liberdade. E estão tentando tosar nossa liberdade. E não nos jogar no buraco, jogar a terra para cima. Eu vou dizer uma coisa para você nesta manhã. Aqui não é questão de esquerda ou direita. De candidato A ou B. É questão de liberdade. A minha liberdade de poder me expressar, poder andar, poder ir e voar. Eu não estou preocupado com o lado político. Mas eu quero também dar valorização. Eu ouvi umas besteiras ontem. Meu querido, minha querida. Aquele agricultor, aquele transportador, aquele caminhoneiro. Que muitas pessoas estão chamando de safado, sem vergonha, bagunceiro. É o que traz comida para a minha mesa, para a tua mesa. E na hora que ele parar, aí você vai sentir, nós vamos sentir. Então, entenda que cada um tem o seu propósito. Os agricultores têm o seu propósito, os caminhoneiros, cada um tem o seu propósito. Mas uma coisa eu sei, é lutar pela liberdade. Não deixe ninguém jogar você dentro do fosso e jogar terra para você morrer. Como certos órgãos brasileiros, vou usar aqui o nome, CSTF. Que é uma instituição séria, mas que tem pessoas que estão brincando com a nossa liberdade. Estão brincando com a nossa liberdade. A gente não pode mais se expressar que agora é tudo antidemocrático. Quando que a lei e a própria Constituição brasileira me dão o direito de me expor, de falar, de criticar, de elogiar. Então, a minha liberdade. Eu quero falar nessa manhã sobre a minha liberdade. Eu não quero que me joguem mais no buraco. Eu não quero, eu não aceito mais esse buraco. Chega desse negócio de STF, tentar colocar a mordaça na minha boca, na sua boca. Não estou discutindo aqui política, pelo amor de Deus. Se é a esquerda ou é a direita, eu estou falando de liberdade. Estou falando de ser brasileiro, de Constituição. Sabe, está no nosso hino, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, de que adianta você estar numa pátria onde você não tem liberdade. E não importa, porque as coisas erradas que são tomadas de decisão lá em cima atingem tanto você da esquerda, você da direita, você do centrão, você que gosta de política, você que não gosta de política. Quando, desculpe o Alexandre, toma aquelas atitudes autoritárias. Ele atinge todo mundo. Não importa quem é. Então a minha liberdade, a tua liberdade é a que importa. É o propósito, Deus nos deu, um propósito, Deus nos criou livre. Deus nos deu livre arbítrio. Defendemos nossas ideias com respeito. Ontem eu fiquei muito triste que algumas pessoas me detonaram. Eles não entenderam que o direito deles começa onde termina o meu. E o meu direito onde termina o deles. Eu posso até não concordar com as pessoas, ou as pessoas não concordarem comigo. Mas nos respeite e vamos viver, e vamos ser felizes, e vamos ser amigos. Porque o objetivo maior, o propósito maior hoje, é a liberdade no Brasil. Não perca, não deixe alguém tomar a tua liberdade. Que o dia... é que não estão mexendo. Porque o dia que esse homem mandar derrubar todas as redes sociais, e tirar tudo, a WhatsApp e o Facebook, aí você vai chorar. Mas aí é tarde. Que quem já perdeu contas nas redes sociais, sabe o quanto que é difícil. Imagina você hoje. O Alexandre lá determina que a partir de agora não tem mais rede social, não tem mais WhatsApp, não tem Instagram, Telegram, Facebook, e você tá com o celular que não faz nada. Aí você vai chorar, né? Aí é tarde. E ele faz isso. Liberdade. Liberdade. Tá bom? Aham. Obrigado. Você tem propósito, Deus fez você com propósito, tá bom? Vamos nessa? Isso.